Olá pessoal, estarei nos próximos minutos conversando com vocês sobre o posto e desenvolvimento de cartilha educativa para a aprovação do Guia Alimentar da População Brasileira. Gostaria de iniciar me apresentando, sou Carlos Vinícius Sampaio Bastos, acadêmico de Medicina da UFC, e posso descobrir que nos anos 2022 e 2023, pelo projeto de pesquisa, Guia Alimentar para a População Brasileira e Ambiente Alimentar, desenvolvimento e avaliação de programas de intervenção nutricional para adultos e usuários do SUS. O Guia Alimentar da População Brasileira é uma estratégia de promoção de alimentação adequada e saudável que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Além disso, a pesquisa que foi desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Estadual do Ceará, trazia também o ambiente alimentar como ferramenta importante para a promoção de saúde. A gente entende que as diferentes realidades regionais, socioeconômicas e culturais fazem ser necessário estratégias de comunicação e divulgação desse material, diferentes para diferentes regiões, e a Caixinha, que foi desenvolvida em 2022, se posicionou como excelente ferramenta de acessibilidade das informações contidas no Guia. A Caixinha foi titulada como ter uma alimentação saudável e traz muitas vezes ações consideradas simples, básicas, mas que são salutar para uma boa alimentação e que são essenciais de conhecimento de usuários do SUS. A Caixinha explana sobre os diversos tipos de alimentos e os livros de pré-acessamento, quais devem ser mais consumidos na rotina dos brasileiros e onde podem ser encontrados, para desenvolvimento de habilidades pessoais dos usuários do SUS. E traz perguntas bem simples, conversas bem dinâmicas, uma linguagem curricular, para que todos consigam ter benefícios com a leitura da Caixinha. Como, por exemplo, por que devemos ter uma boa alimentação e vocês sabem o que é alimentação saudável? E o que é uma alimentação adequada? O que uma alimentação adequada deve ter? Enfim, também traz, como por exemplo aí eu trouxe para vocês verem os 10 passos para alimentação saudável, o que tem como resultado um grande conhecimento sobre o Guia Alimentar e a aprendizagem em equipe, principalmente nas relações interpessoais, para a criação e desenvolvimento e execução do projeto. Vale lembrar que é salutar que os profissionais de saúde e estudantes das áreas da saúde também tenham conhecimento de comunicação mesmo sobre as informações que estão contidas no guia, para que possam tirar dúvidas de usuários do SUS. Com o resultado, vivemos o alimento no acesso a informações confiáveis, sobre características e determinantes de alimentação adequada e saudável, o que contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares. De conclusão, pretende-se, por intermédio dessa partilha, reduzir o impacto da obesidade, principalmente doenças crônicas juntas e incílios, que são responsáveis por alta taxa de mortalidade e morbidade na população, e suas consequências, o que acaba também impactando muito no sistema público de saúde, no geral, sendo considerado que essas pessoas terão melhor qualidade de vida se tiverem boas decisões alimentares. E é isso, gente. Espero ter abordado de uma forma simples, clara e que tenha sido proveitoso para vocês. e desejo para todos um ótimo Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Abraços.